Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Acredito em Suas palavras, aprendi o que Ele ensinou. Eu escuto o coro dos anjos, cantando sempre em louvor. E agora cantem comigo, eu confio em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com seus poderes sobre todo o infinito, Ele pode fazer tudo mais bonito. Com sua luz, iluminar nosso caminho, que é tão escuro, triste e sem cor. Por isso, eu peço que cantem, eu confio em nosso Senhor. Abra essa porta, que lá já vem Jesus, morto e cansado, com o peso da cruz. Abra essa porta, que lá já vem Jesus, morto e cansado, com o peso da cruz. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor.